E aí jogadores de Free Fire E aí, beleza? Bom, hoje não tem nada de especial mesmo, só mais um vídeo sem graça, onde vocês fazem perguntas e eu respondo. Antes de tudo começar, deixa o like, ah, é consagrado. Bom, a primeira pergunta, e do Arthur que mandou duas perguntas. Se tivesse um buraco, ele nesse buraco, tivesse um ovo e nele grudado o 100, você pegaria no ovo para pegar 100? Mas é claro, mano, por que não? A segunda pergunta dele é essa. Reage no vídeo. Bom, vamos ver o vídeo dele. A terceira pergunta é do inscrito Coringa Plays. Manda salve a EKRL. O SMAVC esperava que o canal cresça tanto assim. Salve. Bom, basta fazer serviços adicionais. É muito bom, para o crescimento do canal, é claro. A quarta pergunta é do Tiago. O meu mano, cê tu é dono do RP, mano. Tu tem que dar o auxílio para nós sair, seu prefeito. Vocês não sabem fazer RP em tal se for de E. A quinta pergunta é... Ah, eu não aguento mais. A quinta pergunta é do que? Seja com meu coco com a ração. Mas que porra é essa? A sexta pergunta é do Leonardo. Que carro é jogo você mais curtir? Tô gostando do Car Parking e da minha BMW Liberty Walk. A última pergunta é do Claudio. Como você edita seus vídeos? Usa PC? Ou faz pelo celular mesmo? Pelo orelhão One. Tá, eu vou dormir. Sabe por quê? Porque eu tenho vida. E se quiser outro vídeo desse, faz uma pergunta aí nos comentários, seu cavalo. Tchau.